Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui. E galera, você já viu no título aí, né? Já sabe como que se trata o vídeo. Não é assim uma novidade de notícias, mano. Mas é uma novidade bem bacana, assim, que eu só vi uns dois ou três canais aí falando a respeito disso. E eu vou tentar trazer aqui pra vocês, que é como você vai esconder o colete, utilizando qualquer camiseta que não esconde colete, tá? Eu tô aqui com a minha paloma, já de cara, já vou escolher aqui, eu vou escolher aqui uma outra roupa que não mostra o colete, quer dizer, que mostra o colete, que não esconde colete. Essa que eu tô aqui, ó, ela tem aqui, eu esconde coletes, né? Então eu tenho que escolher uma que não esconde coletes, beleza? Deixa eu baixar aqui, deixa eu ver aqui, eu vou pegar uma camiseta daquelas bem do início, bem simples. Cadê aqui? Uma bem aqui, ó. Tem uma aqui bem bacana que eu gosto muito, que é essa vermelhinha aqui, ó. Tá? Ela tá vendo aqui, ó, não tem a função de esconder coletes, tá? Então eu vou começar aqui uma partida já, básica aqui, de cima, modo clássico. Se você já viu esse macete em algum outro canal aí, comenta embaixo aqui onde você viu, tá? Mas espera o vídeo acabar primeiro, pra não estragar aí a galera, e depois você comenta, beleza? Já deixa um like aí se você não sabia, tá? Se você não conhecia esse macete, já deixa um like aí, tá? Se possível, galera, nesse vídeo aqui, eu vou mostrar um outro bug que eu achei bem interessante ali em Clock Town. Então eu vou tentar ver se eu consigo mostrar tudo nesse vídeo, cara. Não sei se vai dar, mano, porque minha conta tá... Hoje eu tô uma maravilha pra jogar. Minha internet tá lagando pra caramba. Então bora lá, bora pra partida. Beleza, galera? Eu vou cair ali, ó. É, entre Cape Town e PEC. Ó lá, o cara caindo lá em cima. Cara, cadê uma arma? Meu Deus do céu, eu nunca... Toda vez, mano, toda vez que tem alguém caindo perto de mim de paraquedas, eu nunca acho uma arma. Ô, mano, pare de ser cagão, caralho. Olha só, cara. Nossa, mano, cadê as armas, mano? Essas duas casas, esses dois lugares aqui, são os lugares que mais tem arma, mano. E eu caí agora aqui, a Garena, ela me trola demais, bicho. Parece que o... Parece que o meu navegador aqui sabe, velho, quando eu tô gravando. Só o meu navegador não, o meu emulador. Não achei. Ah, já achei um colete. Eu já tô de colete 2. Já, já eu vou mostrar pra vocês. Deixa eu só pegar um cover aqui. Beleza. Deixa eu trocar essa 12 por esses caras aqui, mano. E aí vai ficar show. Beleza, ó. Vocês estão vendo, eu tô de colete 2, ó. Mas não tá aparecendo colete aí, ó. Olha só, que macete bacana, hein? Da hora, né? Haha! E isso você pode usar qualquer camiseta, mano. O cara é foda, patroa. Eu preciso achar um drop. Um airdrop pra eu poder pegar um carro monstro e mostrar o outro bug pra vocês, galera. Mas se não der nesse vídeo de mostrar, você deixa o like aí que depois eu faço ele e posto pra vocês aí o bug do carro monstro. Mano, com esse bug do carro monstro, cara, vocês vão matar geral, mano. E não dá ban, porque não é, digamos assim, nada errado, entendeu? Porque é um... Ai, um carro monstro, um carro monstro não é. Pô, mas se for uma WM já resolve também o outro lado, né, mano? Problema agora, deixa eu ver carinha aqui, hein? M249, mano. Ah, caramba. Eita, menino, foi na merdinha. Caraca, maluco. Foi na rapa da rapa da rapa. Minhas SMG também foi tudo pro saco. E agora, mano? Ó, jogar no emulador. Ai, caramba. Quem acha que jogar no emulador é fácil, que ainda não viu esse bug aí que aconteceu agorinha aí, ó. O bicho sai correndo pro nada. Meu Deus do céu, o cara tomou do rio. Eu vi a bala passando ali, mano. O cara atirando nas costas. Caramba, velho. Tá difícil, hein? O cara atirando nas costas. Pula canguru Pula canguru Passou um carinha de carro ali Tem que ficar de zóia aqui nas costas Eu sou cagado Para os outros me pegarem pelas costas Já que você quis ficar abaixado Então torna aí, ué Já que ele quis dormir A gente colocou ele para ninar Olha o cara, velho Quase me atropelou E agora eu fiquei sem gelo E aí E aí E aí E aí Caralho Não adianta fugir Eu vou te pegar Caralho Nojento Nojento Se ferrou Oi Tem um ali Não aparece ninguém Nas minhas costas Não Não aparece ninguém Nas minhas costas Não Nas costas Não, papai Nas costas Não, papai Não, papai Espera eu pegar o cara Porra, bicho Tinha um monte de gelo ali Eu não peguei Que merda Oi Ah Brincou Sério que vocês deixaram Esse carrinho aqui para mim? Oxe, rapazinho Eu não precisava Vem, cadê o povo? Ah Tá ali em cima Tá ali em cima Caralho Ah Travou Que bosta Olha aí galera Esse é o mal de jogar em emulador Olha a merda que deu Olha a merda que deu Travou Simplesmente Travou Meu emulador Travou Olha que legal Que chique No último cara Ó Não, tá na porrada Tá na bicuda no computador Beleza galera Voltei aqui Destravei o emulador Né Pra tentar explicar pra vocês Por que que não tá aparecendo O colete com qualquer camiseta O segredo Desse lance aqui Tá nessa calça Deixa eu mostrar aqui pra vocês uma coisa Vou colocar uma blusa aqui mais curta Pra eu mostrar um negócio aqui pra vocês Por que que o segredo tá nessa calça Tá vendo aqui ó Essa calça Ela tem isso aqui bem alto Tá vendo É o cois da calça que fala Eu acho que é isso Corrige aí as meninas que estão assistindo o vídeo Então ela tem o cois da auto Da cois da auto da calça Então como o colete pega tudo aqui ó A camiseta tá vendo Pega tudo ali ó Então a calça Não deixa o colete aparecer Tá Infelizmente Esse bug só funciona Pra Pra essa roupa aqui né Pra quem tem essa roupa Tá Que é essa calça aqui ó Que é a calça do fogo selvagem Que é do passe Eu acho que se não me engano Acho que é do passe de elite né Não lembro de onde que é não Sei que é essa calça aqui Deixa eu ver aqui É essa calça aqui ó Que não é do passe Não é daquele evento Do Royale né Então quem tem essa calça aqui Você vai poder usar qualquer camiseta Qualquer camisa que você colocar aqui ó É legal pra você trovar com essa daqui ó Da temporada 10 Aquela é regatinha Então ela não vai aparecer o colete Tá ligado Se você tiver qualquer outra camiseta Essa aqui já esconde mesmo Essa aqui ó Não esconde o colete Você pode usar ela Entendeu Então o lance tá nessa calça mano Tá Essa calça é que faz o Paranauê Infelizmente isso é pra mulher né Porque a calça do homem Deixa eu voltar lá ó Vou pegar aqui o do homem Deixa eu selecionar aqui o pessoal Caramba né Aqui não Aqui Selecionar personagem Vou colocar o Miguel né Que é o que eu mais uso ele ó A calça seria essa aqui né É essa Deixa eu ver Fogo selvagem né Pera aí galera Tô gravando bem alto Vamos pegar aqui a calça Fogo selvagem Cadê É acho que é É essa Não essa é do choque elétrico Essa aqui Areia escaldante Ih mano Nem sei qual que é A par daquela calça lá É essa aqui mesmo Aqui tem o cabelinho né Ó Então essa aqui já Ela tem o cois alto Mas pra homem não funciona velho Eu tentei já fazer Tipo usei esse peitoral aqui né Que esse peitoral aí Ele esconderia Ele não esconde colete Ficaria muito bacana Se funcionasse Mas infelizmente Não deu certo Mano Eu tentei colocar ela Mas o colete aparece Tá Então só funciona pra mulher Se você conseguir aí Fazer o bug Pro homem funcionar Utilizando alguma das calças Do homem lá Comenta aqui embaixo Beleza Se gostou do vídeo Deixa um like aí Compartilha o vídeo Pra galera E pra estar ajudando a gente Valeu Gostou do vídeo Também comenta aqui embaixo Se você quer mais vídeo Assim dessas dicas Depois eu vou gravar O do bug Do carro lá mano Do drop Do carro monstro É muito da hora O bug Tá beleza Então é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Ficam em todos com Deus Fui Ficam em todos com Deus